Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e estamos de volta com GTA 5 Sim, na verdade ontem foi lançado o novo patch de GTA que adicionou veículos no jogo, adicionou armas no jogo Adicionou roupas, adicionou um monte de coisa, tanto para o modo história quanto para o online e sem cobrar nada É Capcom, vê se aprende um pouco com isso, tá bom? A gente ganhou um monte de coisa e no modo história você ganha a maioria delas, na verdade todas elas tirando as roupas, está tudo de graça, já vem Então eu estou aqui na garagem com o Michael e eu vou mostrar para vocês quais são os carros novos São três carros novos que foram adicionados com a temática de praia, off-road e tal, é o Beach Band Tem duas armas novas que eu vou mostrar para vocês também no final porque eu vou usar elas e a polícia vai vir atrás de mim E são carros especiais e eles ficam aqui guardados Deixa, aí ó, eu vou primeiro, vou pegar, eu vou, eu vou pegar primeiro o Bif, o Bif é o que eu quero, depois que eu bug Então eu vou pegar primeiro o Kalahari, sim, eu quero usar esse veículo Mostrar todos os carros para vocês Que são realmente bem interessantes, digamos assim, ó Esse aqui é o Jeep Tipo o Jeep para carregar os amigos, morô Bem Bem É zoado esse carro, ah merda Dos três carros novos que foram lançados eu só gostei de um Mas está aqui, esse é o carro, tem a marca Canis ali na frente É um carrinho de golfe tunado, mais ou menos isso, né Bem muquirana Bom, vamos para o próximo carro Tem uma lancha também, a lancha, aquela que tinha nos GTAs anteriores e tal, a Speedster E não tinha nesse, e eles lançaram, né, com esse DLC É um patch, né, que acaba sendo DLC Porque a gente ganhou um monte de coisa Mas não tivemos que pagar absolutamente nada por isso Vamos lá Vamos pegar o Paradise Paradise é maneiro É uma van Essa Paradise aqui Tipo, não tem nada de mais, mas ela é engraçada Tem um desenho maneiro nela, um grafite maneiríssimo Do tubarão e tal Olha aí Agora está o polvo A outra vez que eu peguei estava um tubarão Então muda, vai ter várias versões dessa aqui Maneiro, né Temática e tal Irada essa van E agora eu vou pegar o bug e eu vou levar ele para andar na praia Porque foi o que eu mais gostei Que ruimmente vi que é um bom carro É bom para o off-road, deve andar na areia bem E é rápido O bug, né, aqueles bug de... Que a gente vê muito em Fortaleza, aqui no Nordeste Que tem e tal Então, é a mesma coisa Vamos lá E chama Bifta Quero Vamos dar uma olhada Agora sim, hein Olha o bugzinho Caraca, tirando onda, hein Deixa eu marcar na praia para a gente ir para lá Vamos marcar na praia Yeah A praia é o lugar que eu mais gosto Ih, tem turbo e tudo Que isso, turnadíssimo Ah, é maneiríssimo o carro Em todo... Muito baixo Ele é bem baixo, né Deve ser o carro mais baixo desse jogo Rápido, a beça Tem uma boa tração Gostei Bom controle, excelente Frenagem também, um carro maneiro Esse aqui tá preto, né Mas tem, provavelmente, disponível em todas as cores Né Da maneira que você achar Melhor Vamos lá Ai meu Deus Ah Quase Vamos lá É o idiota aí que deixou o cinema ser assaltado Chatão isso, meu Toda hora as propriedades são assaltadas Chegando Esse carro aqui não... Ai, esse carro aqui nas corridas off-road lá do online Deve ser a melhor opção, mané Ele é muito bom Muito melhor do que aquele outro que parece o Fusca, sabe Que tem uma roda gigantesca Eu não sei como é que deve ser ele no impacto Mas na velocidade ele tá excelente Ó, vamos andar na areia agora Ai, bati feio aqui Aí Tá andando na areia como se estivesse andando na pista Excelente, hein Maneiríssimo Oi Caraca Ih Sai Caraca, eu zoando com a praia de geral, mané E a polícia atrás de mim Tá, vamos sair daqui Bom A outra coisa que tem que ter aqui perto É o... O novo barco Né Que eu vou botar aqui pra vocês verem Marina Puerto del Sol Vamos lá Cuidado aí, rapaz Vira não Gostei muito desse carro E no online só vai dar ele, hein Ai Rodei que nem o pinhão do baú Que isso 360 Bora Beleza Chegando Ah, a polícia atrás de mim Por quê? Ah, vai descer o helicóptero aqui Aqui é o heliporto Ué, cadê? Ó o Zeppelin lá em cima Bom Não quero saber de polícia não, amor Eu quero saber do meu carro Meu carro não Meu barco Olha o meu barco aqui Eu tenho dois barcos O meu e esse aqui É o que eu tô botando Não, não quero mandar veículo guardado não Quero usar esse aqui Vai Que isso, hein Tirando onda com o lanchão, hein Nossa Muito rápido Ai, calma aí Cuidado aí, Michael Ih, alá Aí, eu zoio a parada aqui, hein Balança aí, cara Balança aí Pô, olha que merda Caraca, como é que eu fiz isso? Calma aí, Michael Calma Sobe, sobe Calma aí, Michael Caraca, Michael Sobe Cara, o Michael só tá ficando aqui embaixo Sobe, Michael Agora, eu quero que você me explique como é que eu fiz isso Só isso que eu queria que vocês me dissessem Se eu vier aqui, ele empurra Bota isso pra lá, cara Cai na água Isso Caraca, como é que eu é forte, hein Que isso, hein Que isso Vamos lá Vamos dar uma ré Agora sim É rápida pra cacete essa lancha Nas corridas de barco do online Vai ficar maneiríssimo também isso aqui Caraca, é muito rápida É muito rápida Vocês não tem ideia Passar por cima desse barquinho aqui Caraca, é muito maneiro, hein Ô, louco Aí, que DLC maneiro, hein A galera da Rockstar É demais E é um DLC DLC de graça, na verdade, né Cara, não tem como dizer que isso aqui não é DLC Não dá pra falar que é só patch Foi um patch, tá Pra ajeitar algumas coisas E ganhamos várias paradas Tá bom, né Vamos ver até onde eu vou Sai daí, Michael E aí tem as armas novas, né Que são É A pistola Fajuta Que é uma pistolinha Mukirana Tá vendo aqui? Olha lá Pistolinha Mukirana Deixa eu Atacar essas pessoas na praia aqui Só pra mostrar pra vocês Uma pistola Mukirana E tem Aqui, ó A garrafa quebrada Olha que maneiro Ih, essa mulher não morreu Que tiro nas costas? Caramba Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Pô, mas que saco, hein Toma Ai Caraca Acertei no rabo dela Vamos pegar essas aqui também Vem cá, safada Vem 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 Michael Michael Toma Vamos lá Vamos terminar essa Esse vídeo De maneira épica Tentando lutar com a polícia Com a garrafa quebrada Vamos atacar essa aqui Pô, a polícia desistiu De vir atrás de mim Calma aí, calma aí Calma aí, Michael Vai, vai, vai Pega ela Pega É o maníaco É o maníaco da praia É o maníaco da praia Dando a garrafada na galera Vamos lá Tem um monte de polícia Ali atrás de mim Vem Vem, polícia Que eu vou Eu vou furar vocês Com a garrafa A garrafa quebrada, tá, galera Pra usar o Ali, ali, ali A PM ali A PM ali A PM ali Vamos, eu vou fazer um zigue-zague Pra escapar dos tiros Fazer um zigue-zague Pra escapar dos tiros Fazer um zigue-zague Ah Toma 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 Foi, matei Vamos lá Ah Ah Ah, morri É, não deu Garrafa quebrada Não é uma arma ideal Pra você lutar contra a polícia Digamos assim Bom, galera Esse foi o novo patch Também foram adicionadas Novas roupas Novos cortes Cabelos Novas tatuagens Tá certo Mas a gente ficava procurando Eu olhei algumas coisas Nada demais Mas foram adicionados E no online Também tudo isso Que tá disponível aqui Também está disponível no online Galera, muito obrigado A todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueça de se inscrever No meu canal Vídeos novos todos os dias Em vários horários Clica no gostei E adicione os vídeos favoritos Se você gostou Muito obrigado A todo mundo que assistiu Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu